Opa, retornando Piracicaba, Papaiank 2 e Dorotel, em QSO, com Papaiank 2, Papak 1 Alfa, estação de Piracicaba também, e o amigo Renato, meu 7 de novembro, meu Papa, lá pelo Ceará. As três estações, a frequência de 28,460, utilizando as antenas de polo rotativa da TN. Com excelente sinal, eu por aqui, Papaiank 2 e Dorotel, opero com uma DINX 10,260, o Papadinho Alfa, o Amigo Renato, lá pelo Ceará, com uma DINX 10,240, também. Está aí, meu 7 de novembro, meu Papa, Papaiank 2 e Dorotel. Tá, positivo, abraço Jetson, abraço Viola, estou operando aqui, com o rádio IAESA, C897, tá, a antena é da DINX Antenas, é uma 10,240, 10,240, DINX Antenas, inclusive eu apreguei o adesivo aqui na minha bancada, DINX Antenas, valorizando o rádio Alasur. Vai lá Celso, olha aí Celso, a propaganda, hein, ó. Oi, oi, pode fechar, daqui a pouco eu vou. Muito bem, os colegas de Piracicaba, segunda região, é Piu 7, Murulega, Roma, Portugal, Renato Guimarães, Morada Nova, Ceará.